e esta aqui é uma bíblia daquele camarada que se diz professor aquel tá aqui essa daqui é menor um pouco bicha tão é tão pilantra que dá uma olhada essa aqui é a bíblia que ele também já fez agora por último então o que que tem escrito aqui é tem assuntos aqui só revelar e revelar e né é série imperdível de lucifer coisas que para impressionar tá aqui né é então ele mesmo distribui isso aqui não existe jesus não existe aceitar jesus venha conhecer todo o sistema religioso né isso aqui é propaganda do aquel tá vendo isso aqui é um folhetinho né que ele já também é andou fazendo andou distribuindo põe no youtube isso aqui é forma também de enganar as pessoas né que não existe aceitar jesus e daquilo chama para conhecer o o golpe dele tá então esta bíblia né é a lá ilume é iluminarei né revelarei só tem essas porcaria que eu não sei ela selar né é não sei como ele conseguiu da cabeça dele mandar fabricar isto ele põe até umas imagens aí para poder confundir a pessoa deixar impressionado né é então tá aqui essa bíblia aqui vou mostrar aqui tá essa ele mandou fazer da duas da da tradicional da duas de altura da duas da tradicional essa aqui tá então essa bíblia dele primeiro é essa aqui menor falta aqui pelo menos um centímetro e meio para chegar na altura dessa azul então ele ele mandou fazer essa bíblia cordex original para poder vender tá aqui o nome dele ó tá aqui ó a gráfica faz não tem problema nenhum ela tá ganhando dinheiro como aquel também é a mesma porcaria que ele passou lá ele aumentou tal de revelare vou tirando aqui tá aqui ó põe essas coisas para poder dar uma enganada né lá é a mesma coisa revelare só que ele aumentou alguns trechos que é para o povo não descobrir então ele põe aqui as coisas que ele acha da cabeça dele para impressionar né é tá aqui né então a aqui tem é educarei revelare 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 né é aí ele fala da grande final ele já ele já já pregou profecias que aconteceram dia 13 né como vem a internet 4g 5g agora diz que vai 7g então ele ele vem enganando as pessoas dessa maneira aqui tá dessa maneira tá dessa maneira então é todo mundo caiu na lábia dele caiu na lábia desse aquel né e acredita no que ele fala nas profecias dele na realidade ele não quer trabalhar só que o deus dele é tão vagabundo o jesus dele é tão vagabundo da escola de jesus do professor aquel ele não considera que é que ele não é pastor mas no fim é a mesma porcaria a mesma porcaria pastor ancião cooperador padre tudo é a mesma porcaria até um bezedor também é a mesma porcaria porque o povo vai tudo atrás dele e ele tá ensinando e fazendo dizem que fazendo cura pros outros né e é tudo a mesma porcaria a mesma laia só que ele já tá com uns 15 anos mais aí uns 10 15 anos e já tá ganhando dinheiro ele tem a escola dominical dele lá vai as crianças os pais deixam as crianças lá já vai de pequenos sendo influenciado só que na realidade né ele não quer trabalhar esse aquel quer viver nas custas do dos fiéis dele e dentro desse povo tem as não adianta fazer a pessoa tem que estudar a pessoa tem lá doutor tilápia que veio aqui na minha casa estudado não sei o nome dele falava né tem psicóloga pessoas que estudou se formou mas cai na ratoeira desse câncer cai na armadilha desse desse infeliz aí que tá veve nas custas dos outros eu quero ver se esse Deus dele tem poder de vim tampar aqui minha boca esse Jesus dele vem tampar minha boca esse Jesus canalha que ele ensina pra esse povo que essas falsas pregação que essas falsas profecias que não cumpriam nada que ele fez e o povo não enxerga isso infelizmente não tem como acabar religiões ela vai crescendo vai aumentando e não tem como diminuir isso aí infelizmente até minha esposa caiu na lábia dele gosta de ouvir a life dele né mas ele não faz nada para as pessoas que precisa ou tratar ou fazer um tratamento para as pessoas comprar o remédio isso ele não faz não ele gosta de fazer o remédio dele é churrasquinho cervejinha jogar bilhar né e eu disse que a escola dele poderá ser igual aquela escola do João de Deus que ele está preso até hoje na cadeia por que? porque ele enganava as mulheres né ele passava o pingolim nas mulheres esse João de Deus né então tá aqui poderá se tornar esse caminho é daí pra frente que mulherada sair daqui das regiões andar 700 800 quilômetros sem os seus maridos do que pode acontecer nesse meio eu tô errado eu falando isso eu não tenho que esconder minha cara não tem que esconder meu endereço porque se esse aquel tivesse pertinho de mim eu ia falar pessoalmente cara pra ele cara a cara com ele eu posso apanhar dele que ele é um cara mais novo forte que vive comendo bem carninha churrasquinho né mas pregando eu quero dizer aqui pra finalizar esse Jesus dele não presta da escola de Jesus que ele formou não presta e o povo tá tudo induzido nele esse Deus dele que que ele tanto prega também não presta não serve pra nada tá eu digo aqui porque isso vai se alastrando vai aumentando como o pessoal sai das igrejas famosas e monta seus templos né então tá aqui mais uma aqui desse desse infeliz aí infelizmente ele vai ganhar dinheiro nas custas dos outros mas trabalhar mesmo com a carteira registrada ele não quer eu trabalho já levantei aqui cedo pra poder trabalhar 5 horas